Meu sentimento é de um profundo orgulho por ter sido consagrado como patrono nacional dos Corpos de Bombeiros, em especial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Corporação que tornou-se referência e sempre buscou as inovações, mas sem perder, em nenhum momento, as mesmas características e os mesmos sentimentos dos bombeiros de 1856. Coragem, abnegação, heroísmo e responsabilidade para salvar vidas. Aos valorosos soldados do fogo, desejo um feliz Dia Nacional do Bombeiro. Coragem, abnegação, heroísmo e responsabilidade para salvar vidas.